Olha aí o espetáculo da natureza, sol surgindo em meio a neblina aqui em Sobral, hoje 19 de março, dia de São José. Espetáculo aqui das águas, em meio a tanta neblina, neblina é a mistura do sol com a aguinha da chuva, neblina é uma acerração bonita, há um embelezamento sem igual a natureza, ali ninguém consegue vislumbrar nem a natureza, as árvores, parte do rio que desce, mas é uma maravilha, a gente vislumbrar tudo isso. Abraço a você que está acompanhando o nosso trabalho, ao mesmo tempo em toda parte, Sobral, Ceará, Rio, Acaraú, hoje com muita água, mas não tem água assim em excesso como já teve em dias anteriores, haja vista que os nossos açudes ainda não sangraram, Nossos principais, os Jaibaras, cada dia tomando mais água, agora que está tomando mesmo, viu? Cada dia entra 20, 25 centímetros, ou Araras, está faltando pouco mais de um metro para sangrar, com certeza haverá onde sangrar, nossos principais, Araras e Jaibaras, a gente vai ter esse rio com água e todo o seu leito. Olha aí o esplendor da natureza, fenômeno bonito, sem igual. Águas estão espumantes, né? Eu digo sempre correntes e barrentas. Maravilha, hein, Dona Socorrinha? A gente ganha um dia com um esplendor deste. Água, corrente aqui descendo, olha, que maravilha. É, ali depois da fonte, ninguém consegue vislumbrar nada, viu? Verdadeiro esplendor. Serração. Espetáculo da natureza. É, neblim, é um espetáculo, né? E o sol vai aparecer. Com certeza, o sol ali surgindo, olha. E sobrar o Ceará, proximidades do rio Acaraú. É isso, meus amigos. Muito bom dia, um abraço a todos. Veja o nosso trabalho em nosso canal no YouTube, Sertão Cochagas Lopes. Abraço a todos. Bom dia, bom dia. E que Deus nos abençoe a nós todos. Não se abençoe a nós. Tchau. E aí